A Comissão Disciplinar da Liga Barretense de Futebol reuniu-se para o primeiro julgamento das ocorrências registradas na rodada de abertura da Série A, realizada em 2 de junho. A comissão é formada por três advogados, sendo o doutor Célio Luiz da Silva o presidente. A comissão disciplinar conta ainda com um secretário e um membro. Realmente o campeonato logo na primeira rodada nós tivemos um problema com arbitragem, que a gente tenta às vezes coibir o máximo esse tipo de atitude. Mas a gente procura dentro da normalidade ouvir os dois lados, tentar haver uma punição, porque a intenção não é de prejudicar ninguém, nenhum atleta, nenhuma equipe. Mas simplesmente preservar também a integridade física dos árbitros e fazer um lazer para a população barretense que comparece em massa sempre para assistir os jogos. Então hoje foi o primeiro julgamento, tivemos poucos casos, muito, mas um foi um pouco mais grave, mas o restante está tudo dentro da normalidade. Durante o julgamento, atletas e dirigentes são ouvidos e o resultado é divulgado no dia seguinte no site da Liga. Na primeira sessão do ano da comissão disciplinar, também foram citadas as ocorrências verificadas na rodada do dia 9 de junho. Consta no regulamento que aqueles jogos que são realizados normalmente aos domingos, agora na Série B tem alguns jogos também no período da tarde, Esses jogos, o relatório da arbitragem, nos passados nós fazemos a citação na reunião da quinta-feira e esse julgamento é marcado para a próxima semana na quinta-feira. Então todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, as equipes têm a oportunidade de vir fazer a defesa dos jogos que foram realizados há duas semanas, justamente para ter o tempo também hábil para providenciar sua defesa. O presidente da comissão disciplinar da Liga Barretense de Futebol avaliou que hoje há mais recursos, como imagens, para analisar cada situação, mas pediu cautela aos desportistas. Está tendo um pouco mais de ajuda, porque hoje tem um celular, então às vezes a pessoa já traz uma filmagem, já fica mais fácil também para a gente conseguir chegar a uma conclusão e não ser injusto.